Irmãs e irmãos, chegamos já ao quinto domingo da Páscoa, esse tempo fundamental para a nossa fé cristã, enquanto estamos vivendo este tempo, ressoam em nossos ouvidos da alma. As palavras preciosas de Jesus, após o seu martírio na cruz, ao ressuscitar, Ele se apresenta e a primeira coisa que nos diz é a paz, Ele é a nossa paz, Ele mesmo, o crucificado que foi sepultado e ressuscitou. Vejam as minhas mãos e os meus pés e o meu lado, depois Ele se autodefine como missionário do Pai, como o Pai me enviou, então eu sou missionário, agora como ressuscitado, envio vocês também como meus discípulos e nos dá o Espírito Santo. Começa um processo de crescimento da fé, digo um processo porque para crer nós precisamos crescer, amadurecer, nos desenvolver, de fato, no início os discípulos estavam com muito medo, mas ficaram cheios de alegria, porque começaram a caminhar com Jesus vivo e ressuscitado. E Jesus, como quem tem tanta paciência, aos poucos ajuda os discípulos a amadurecerem a fé, Ele se apresenta com diversas imagens, belíssimas imagens, por exemplo, Ele diz que Ele é a porta do rebanho, abre acesso a todos, Ele é inclusivo e convida-nos a entrar por Ele, é o acesso seguro, para uma vida de fé, para uma vida de fé, que nos salva. Quem entra por Ele, a porta, encontra nele o cuidado do bom pastor, eu sou o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. No nosso processo de crescimento da fé, de amadurecimento, nós somos convidados a ouvir a sua voz. Quanto mais, quanto mais, quanto mais escutamos a voz de Deus, mais nos aproximamos de Deus, porque em primeiro lugar, Deus nos escuta, nos conhece e dá a sua vida por cada um de nós. Hoje, nós estamos ainda nos lembrando de Jesus, nas mais diversas aparições, a seus discípulos, tem uma coisa que Ele diz aos discípulos, que para nós, que para nós é muito importante, Ele diz assim, sou eu mesmo, não tenho medo, não sou um fantasma, eu estou no meio de vocês, para conviver com vocês. E mesmo assim, há de se fazer um percurso de convivência, de aproximação, de acolhida do ressuscitado, para aumentar nele a fé. O Senhor sabe exatamente, que nós somos necessitados deste itinerário, por isso continua a insistir com imagens, metáforas, alegorias. A que nós ouvimos no Evangelho de hoje, é maravilhosa. Olhem como Jesus se define, eu sou a videira, e vós sois os ramos. Meus irmãos e minhas irmãs, o meu coração, alegra-se profundamente com a sua presença nesta liturgia. Você que veio aqui à catedral, para celebrar a Eucaristia, também você que nos acompanha, através da transmissão desta celebração em casa. Quero saudar a todos vocês, expressando a alegria da fé. A alegria de partilhar a fé em Jesus, na palavra de Jesus. Iguais a nós, agora reunidos, unidos, nesta liturgia, tantas outras pessoas, de tantas outras comunidades, no dia do domingo, dia do Senhor, acorrem à igreja, em diversos horários, para escutar a palavra. E a palavra, nos fortalece, porque ela nos transforma, lapidando-nos, tornando-nos, cada vez mais, adequados a Cristo. Porque nos vincula a Cristo, de uma forma muito bonita, e humana. Eu digo assim, porque penso que, quanto mais nós nos deixamos afetar pela palavra, mais críticos nos tornamos. Porque também mais lúcidos, com as condições de verdadeiro discípulo e discípula, capazes de dar razões da nossa fé, como nos pede o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 14. É um desafio, crescer na fé. Esta palavra, que hoje nós ouvimos, nos apresenta então, a eficiente imagem que Jesus usa, para se autodefinir, e assim nos permitir, crer e crescer, ainda mais na fé nele. Não é difícil compreender, quando Jesus diz, eu sou a videira, verdadeira, e o meu pai é o agricultor. É uma imagem, que todos nós podemos ter acesso, porque pertence ao universo da agricultura. De forma, que qualquer um de nós, sabe, como se dá o processo, de uma plantação. Neste desenvolvimento, do vegetal, há um momento fundamental, da colheita. Que é aquilo, pelo qual, nos faz aproximar, de uma árvore frutífera, para receber, a delícia, da utilidade, da sua existência. Colher os frutos. Mas nós sabemos, que só podemos nos aproximar, de uma árvore assim, se ela for saudável. Ou seja, se tudo nela, estiver de acordo, com a natureza. Ou seja, se os seus ramos, estiverem conectados, no tronco. Para que possam produzir, frutos saborosos, e não azedos. É verdade, quando nos aproximamos, de uma árvore frutífera. E vemos, que um de seus galhos, estão secos. Então, pensamos, que é preciso cortar, e jogar fora. É disso que fala Jesus, com esta imagem, de uma árvore, que dá fruto. Ele diz, que é Ele quem é, esta árvore frutífera. E Ele busca esta imagem, na tradição da Bíblia, que considerou Israel, como uma vinha. Que dá muitos frutos, quando permanece fiel a Deus. Mas Israel, quando não fica, atenta a palavra de Deus. Quando Israel, quando o povo de Deus, se desvia da palavra de Deus, fica árido. Comete pecado, e não produz fruto. Jesus diz, que Ele é mais do que Israel. Ele é a verdadeira vinha. E o Pai, é o agricultor. Imagem maravilhosa, do cuidado de Deus, paciente. De fazer com que, a árvore que Ele plantou neste mundo. O Seu Filho amado, nos dê o fruto da salvação, que é a vida eterna. É por isso, que Jesus, então, nos convida, a ficarmos conectados nele. De fato, nós todos fomos enxertados como ramos em Cristo, no dia do nosso batismo. Para que, assim inseridos na Sua experiência pascal, também nós pudéssemos dar frutos. Eis por que ressoa, como palavra primeira, principal, desta palavra do domingo de hoje. O alerta de Jesus, que eu gostaria de convidar a você, que agora escuta. Registrar, acolher, receber, com toda a força no seu coração. O alerta é este, sem mim, nada podeis fazer. Imaginemos-nos, sem estar conectado em Cristo. Como é que nós podemos fazer, como é que nós somos enviados a fazer, desde o primeiro dia da ressurreição. Recebam o Espírito Santo. Tudo que perdoardes, será perdoado. Sem Cristo, como podemos perdoar? Portanto, permanecei em mim. Assim como nos pede o apóstolo João. Ouvimos na primeira carta, hoje lida como segunda leitura. Ao definir o critério para a nossa vida cristã. O critério é o amor. Assim resume, São João, com estas palavras. Não ameis apenas com palavras e de boca. Mas com ações e de verdade. O amor que o Senhor nos concedeu. Ao dar a sua vida, na cruz, derramando em nossos corações. É para fecundar a nossa missão. De forma que, queridos irmãos e irmãs, o mandamento de São João é este. Para permanecer no amor, é preciso crer em Jesus. E obedecer o mandamento de Jesus. O mandamento é este. Amar como Ele nos amou. Assim, nós entramos na dinâmica de um fruto abundante. Como é o fruto da cruz de Jesus. Jesus permanece no amor do Pai até o fim. E o Pai permanece nele. E é desta comunhão de amor. Pela força do Espírito. O amor trinitário. Que nós todos somos convidados a entrar, participar. Para experimentar a comunhão com Deus. A fim de que a nossa missão seja eficiente. Nós não somos convidados, irmãs e irmãs. A sermos discípulos missionários de Jesus na igreja. Aliás, estamos falando disso já de forma exaustiva. E agora mais ainda, nesse tempo da igreja convocada a ser mais eloquente. Em saída. Como comunidade que se expressa no mundo por caminhar junto. De forma a incluir a todos. Nós não somos convidados a entrar nessa igreja. De forma despreparada. Como se tivéssemos que dar conta. Por nós mesmos. Nada disso. Somos convidados pela força do nosso batismo. Que é a força do Espírito Santo que mora em nós. E por conta desta força em nós. Que é a força de Deus. Então podemos. De fato. Nos tornar úteis. A obra de Deus neste mundo que é a obra da salvação de todos. De tal forma. Que o permanecer. Que Jesus diz no texto do Evangelho de São João. Um discurso que Jesus faz na última ceia a seus discípulos. Este permanecer. Este permanecer não é uma indicação para ficarmos parados. Absolutamente. Este permanecer em Cristo. É como aquele de Paulo. Ouvimos na primeira leitura do livro dos atos dos apóstolos. Paulo. Resolveu. Estar com os discípulos em Jerusalém. Mas não deu muito certo. Eles tinham medo de Paulo. Custaram também a acreditar em Paulo. Mas depois que Paulo começou a pregar sobre Jesus. É disto que estamos falando. Quando nós começamos a dar testemunho pela fé em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. A fé em nós e no outro se abre. Se desenvolve. Cresce. Amadurece. E aqueles irmãos de Jerusalém. Se encantaram tanto com a pregação de Paulo. Que quando Paulo começou a ser vítima de perseguição. Os próprios irmãos o conduziram a Cesareia para protegê-lo. E aí termina o texto da primeira leitura de hoje. Belíssimo. A igreja vivia em paz. Tanto na Judéia quanto na Galiléia e na Samaria. Ela se consolidava e progredia no temor do Senhor. O Senhor crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Portanto, permanecer significa movimentar-se, arriscar-se com ousadia e coragem. Crendo que é o Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, quem nos conduz. Irmãos e irmãs. Hoje é um dia ainda mais importante da nossa Páscoa. Jamais amadurecidos pela escuta da palavra. Agora, podemos experimentar com maior alegria o que significa crer. Quer dizer, nos envolver com a palavra viva que é Jesus Cristo. E é por isso que nós na Páscoa também recebemos a riqueza do desafio missionário. Para acolher a palavra do Evangelho, nós todos somos chamados, porque todos nós temos que produzir frutos deliciosos para este mundo se fortalecer. Frutos que são expressão de justiça e de paz. Não somos absolutamente dispensados de fazer o bem. Só o bem, o mal nunca e a ninguém. Por isso a vigilância com a oração. Para termos sempre em conta, diante do nosso olhar de fé, o cuidado com a vida. Cuidado com a nossa casa comum. O cuidado com os mais pobres. O cuidado com a nossa igreja. Que precisa continuar crescendo, caminhando em paz. Somos todos responsáveis. E a nossa maior responsabilidade é a da comunhão com Deus. Com o Filho de Deus, pela força do Espírito Santo. Para que a comunhão do amor trinitário de Deus, seja refletida através da nossa comunhão de irmãos e irmãs, que cada vez mais desejam caminhar juntos. Amém.